Em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, a PM apreendeu uma submetralhadora no bairro Maria Delfino Benevides. Correu na rede de rádio a informação que um carregamento de drogas estava para chegar em uma casa alugada para o preparo do entorpecente. Ao perceberem a presença dos militares, dois suspeitos tentaram correr por um córrego e foram detidos. Uma rápida busca no imóvel foi possível apreender substâncias análogas a maconha, crack, pasta base de cocaína, além da submetralhadora calibre 380 de fabricação artesanal. Os adolescentes de 17 anos foram conduzidos pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e também ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Os responsáveis legais dos dois jovens acompanharam essa ocorrência.